Tic, 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 tic tava no pic oh Ta ligado? Ta ligado?! Évenir a Custa do Messi burro As tarde ocorre esse risco, corros profissão perderam uma verdade Lawosham pra ela se volver com o envolvido Essa ela sabe o Benjamin chamando ao vôgo dos amigos Essa ela sabe o Benjamin chamando ao vôgo dos amigos Ela quer o R Costa, que é prof sem perigo Que é o DJ JP, porque ele é envolvido Ela quer o Mano Hulk, que é o Mano PG Ela quer o Mano Condorna, porque ele é envolvido Ela quer o de Barato, que é o de Barão Ela quer o CH, porque ele é envolvido Ela quer o Mano Cidofi, porque ele é envolvido Que é o DJ JP, porque ele é envolvido Hum, vai, faz esse National Pole de bandido Vai, faz esse Santai no pau de bandido Vai, faz esse Santai no pau de bandido Tieta só, tieta só, tieta só Tieta só, tieta só Tieta só, tieta só Tieta, 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 tieta Tá vendo o pique, ó Tá ligado, tá ligado É a clapa do Messi, porra Às tarde, corra esse risco Com os profissão perdendo A verdade é o luxo Pra ela se envolver com o envolvido Diz, ela sabe bem Já me lhe chamou no vogão dos amigos Diz, ela sabe bem Já me lhe chamou no vogão dos amigos Vai, faz esse Santai no pau de bandido 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 Ela quer o R Costa, que é prof e sem perigo Que é o DJ já tá aqui, porque ele é envolvido Ela quer o Manu Luke, que é o Manu PG Ela quer o Manu Codorna, porque ele é envolvido Ela quer o DJ já tá aqui, porque ele é envolvido Vai, faz esse Santai no pau de bandido Vai, faz esse Santai no pau de bandido Tchê, 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 t